Quando eu falo que o PSDB é exatamente igual ao PT, as pessoas estranham, mas está aí a prova. Olha a merda que o governador-geral do Alckmin acabou de fazer, né? Decreto 59.273, de 7 de junho de 2013. Declara de interesse social para fins de desapropriação imóveis situados no município de São Paulo necessários à implantação de casas populares. Basicamente, o Alckmin vai desapropriar cerca de 500 mil metros quadrados de área, total, contando todos os imóveis que ele pretende desapropriar em São Paulo, para construir unidades habitacionais populares. Então, vamos ver aqui algum dos locais que ele vai simplesmente expulsar o dono para construir habitações populares. Rua Rocha 343, para quem mora na Bela Vista, é a garagem Rocha, onde se presta serviço de conserto de carro e, enfim, outras coisas. É um empreendimento. O sujeito investe aí no empreendimento, já é massacrado pelo Estado e agora vai ser expulso do local. O Estado vai simplesmente pagar um valor venal e é isso. E ele tem que aceitar. Por que ele tem que aceitar? Porque o Estado quer, porque o governador aí que está de plantão quer fazer isso, quer fazer política eleitoreira aí pensando no ano que vem. Outro caso, olha aí, Rua Mirante Marques Leão 211, vai desapropriar esse imóvel também. Ou seja, onde está o fundamento da propriedade privada? Não existe. Aí alguém vai refutar, mas a propriedade privada tem que atender a função social. Pois é, mas função social é um conceito socialista. E eu já cansei de falar, vem de uma constituição que também é socialista. Isso é socialismo. É você simplesmente violar a propriedade privada alheia. E ainda usando essa palavrinha aí, esse termo interesse social. É um eufemismo, tudo isso, é um eufemismo para roubo. Puro e simples. Coerção, truculência e roubo. E no fundo, para atender aos fins mais execráveis, eleitoreiros de um político como Alckmin, ou qualquer outro que estivesse no cargo. É só isso. Você troca um sujeito que mora no imóvel e monta um prédio para colocar um monte de família que vão te garantir os votos. E não é só na Bela Vista não, a Rua da Moca, o bairro da Moca, 567, esse aí também vai ser desapropriado. Quer dizer, o dono não tem direito nenhum sobre o seu imóvel. Como eu falei, paga-se o valor venal e dane-se. Dane-se o que você vai fazer com esse dinheiro. Você não vai conseguir comprar um imóvel igual nessa região, então você vai ter que ir para longe. E aí, como é que fica? Então, essa é a política aí do PSDB, do Alckmin, que é um lixo. Total. E não é só a questão do Alckmin, não. Fosse qualquer governador, qualquer um, eles poderiam, no máximo, no máximo, e ainda assim ia ser discutível, tentar negociar com o dono do imóvel. Mas não fazer isso simplesmente um decreto e cumpra-se e você sai do imóvel. E se o dono for recorrer na justiça, capaz de perder, porque o Estado protege o Estado. E se ele ganhar alguma coisa, falar que ele tem que receber uma diferença, sei lá, e de repente isso aí vira precatório, vai ficar até o fim da vida para receber. Agora, experimenta não pagar o seu IPTU para você ver o que vai acontecer. Rapidinho você perde sua casa. Aí ele é muito eficiente. E eu coloquei o link aí desse decreto, quem quiser verificar. É completamente absurdo. Isso aí é o que as pessoas chamam de justiça social. Ou seja, você pune o sujeito que adquiriu o imóvel e premia os incompetentes lá que estão morando nas suas favelas, aumentando sua família e vão receber tudo do Estado às custas de quem realmente trabalhou para conseguir comprar o imóvel. E tudo amparado com o direito fictício à moradia constitucional. Vai defendendo esses direitos fictícios aí, para você ver até o dia que desapropriaram a sua casa para garantir o direito dos outros. Enfim, isso aí é o Brasil. País de vagabundo e socialista. Ainda estou sendo redundante aqui.